Música Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Botar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedágios de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Ai que vontade de tocar meu celular na parede Ai que vontade de tocar meu celular na parede Tchau 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 Tchau